A contabilidade de uma empresa é aquela área que pode deixar muitos empresários com dor de cabeça. São muitos números impostos e não tem como fazer isso sem muita organização e planejamento. Alô, galera de humanas! Quando chega na parte de contas, a gente pira, né? Salve! Por isso, nesse vídeo eu vim te ajudar a não cometer esses 5 erros fiscais aí na sua empresa. Então, ó, presta atenção nesse conteúdo que são dicas super rápidas, mas que podem mudar a saúde do seu negócio. E aí, galera, tudo bem? Eu sou a Natália Adjano e faço parte do time da Nuvem Shop. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre o mundo do e-commerce, já aproveita pra se inscrever aqui no canal. Se você quer vender online, mas ainda nem começou a criar o próprio negócio, eu te convido a conhecer e testar a plataforma da Nuvem Shop. Com esse link que eu vou deixar aqui no card e na descrição, você ainda ganha um desconto bem legal na primeira mensalidade do plano que quiser escolher depois. Bom, o primeiro erro de contabilidade que você precisa evitar é não manter a escrituração diária sempre atualizada. Escritura o quê? O que é isso, Natália? Gente, esse é só um nome mais formal pra dizer que você precisa fazer o registro de tudo que entra e sai do caixa da sua empresa todos os dias. Ou seja, aqui você vai precisar registrar informações como a data de cada movimentação, o valor, se foi uma entrada ou uma saída, qual era o saldo anterior e qual que é o saldo atual, o motivo daquela saída ou da entrada e por aí vai. Quanto mais detalhadas forem essas anotações diárias, mais controle você vai ter sobre as contas da sua empresa. Tem muita gente que começa fazendo isso usando um caderninho mesmo, mas se eu puder te dar um conselho é que você use uma planilha chamada de livro caixa ou algum software que automatize todo esse processo pra você não correr o risco de perder esse material depois. E claro, também já ir crescendo de forma organizada, estruturada, pra evitar problemas na hora de fazer todas as declarações pra Receita Federal depois. Então já deixa ali tudo organizadinho numa planilha, em algo automatizado que com certeza vai te ajudar. O próximo erro é não fazer um diagnóstico completo ali sobre a saúde financeira do seu e-commerce. Pra que qualquer contabilidade realmente funcione, você precisa ter clareza se a sua empresa tem dívidas, qual a margem de lucro de todos os meses, qual que é a média de faturamento em vendas. Só com essas informações é que você vai poder tomar as decisões estratégicas com mais clareza e ser assertivo nelas. Então você vai saber a hora certa de aumentar a equipe, de ampliar o catálogo de produtos ou de abrir uma nova loja. E tudo isso baseado em números, olhando ali, não por um achismo, por feeling. E além disso tudo, com esse diagnóstico, você também consegue entender melhor quais são os produtos que mais vendem, quais categorias são mais procuradas, quais são os melhores períodos também pra fazer novas compras. É quase que um diário do seu negócio mesmo, é assim, o seu guia. E você deve priorizar esse tipo de ação. Isso tudo não é um detalhe, gente. Isso tudo é essência, é fundamental. Outro erro gravíssimo de contabilidade é não conferir se a sua empresa está enquadrada no regime tributário correto e ideal pro porte que ela tem. Existem três principais regimes tributários. O lucro real, o lucro presumido e o simples nacional. Escolher a categoria certa vai evitar que você pague impostos desnecessários a mais do que você precisaria. E também vai impactar diretamente na performance do seu e-commerce. Ou seja, nos resultados financeiros mesmo. No caso do lucro real, o cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, ele é feito considerando o lucro total que esse negócio teve dentro ali de um certo período. Traduzindo, quanto maior a sua lucratividade, maiores vão ser os valores que você vai precisar pagar. Já no lucro presumido, o cálculo dos impostos é feito com base em uma tabela fixa. Nesse caso, a Receita Federal entende como lucro só o percentual ali do faturamento da empresa, que é o que a gente chama de percentual de presunção. E tem também o simples nacional, que ele foi criado com o objetivo de atender empresas menores, como MEIs, microempresa e empresas de pequeno porte. Então, esse regime tributário acaba facilitando demais o recolhimento de impostos, porque ele é feito de uma só vez, por meio do pagamento da DAS, que é a guia do documento de arrecadação do simples nacional. É super comum, gente, que empreendedores que ainda estão começando queiram cuidar sozinho da sua própria contabilidade. E por isso, muitos acabam pagando mais impostos do que deveriam, o que impacta totalmente na margem de lucro do negócio. Por isso, tenha bastante atenção nesse ponto que eu acabei de falar. E se precisar, volta ao vídeo. Ouve essa parte de novo. Anota cada um desses regimes e dá uma pesquisadinha mais a fundo sobre eles pra ter certeza que pra sua empresa você tá dentro da melhor opção, tá? E eu não tenho como te dar essa resposta aqui de qual seria a melhor opção pra sua empresa, porque é realmente algo que varia de negócio pra negócio. E outra coisa importantíssima que eu recomendo que você não deixe de lado é sobre ter um contador ou uma pessoa que realmente entenda disso pra te ajudar. É impossível ficar com essa parte sozinho? Claro que não. Mas assim, essa parte contável é chatinha mesmo. Tem muitos detalhes e pode gerar muita dor de cabeça pra você também. Então eu acho super importante ter alguém ali que te oriente sim, que te ajude com isso e até que te libere tempo pra você fazer aquilo que você é melhor. Seja a parte de vendas, de marketing, enfim. E se você acha que não precisa de um contador porque você sabe declarar o IR e sempre declara o seu sozinho, eu vou te falar uma coisa. As funções de um profissional contábil vão bem além do que a declaração anual do imposto de renda, viu? Um contador, ele pode atuar como um consultor pra você, indicando as melhores decisões pra melhorar a performance financeira e os resultados do seu negócio. Ele é um especialista em questões trabalhistas, tributárias e patrimoniais. E além disso, essa pessoa também pode ajudar a controlar o seu fluxo de caixa e a calcular os tributos que você precisa pagar. Então, assim, eu acho que é uma peça-chave pra qualquer negócio. Bom, e pra fechar esse vídeo, o último erro é achar que não é importante automatizar os processos contábeis do seu negócio. No começo, você até consegue fazer tudo isso usando planilhas ou registrando ali manualmente mesmo. Mas com o tempo, conforme o seu e-commerce for crescendo, você vai ver que isso começa a ser inviável. Então, usando uma boa ferramenta de gestão, que também é conhecida como IRP, você pode centralizar todos os dados mais importantes em um só lugar. E isso te ajuda na sua organização, na economia do seu tempo e no esforço da sua equipe também. E quais tarefas que você pode automatizar com IRP? A emissão de notas fiscais, o agendamento de pagamentos futuros, o cálculo dos próprios impostos, a atualização do fluxo de vendas, o seu acesso a dados e relatórios atualizados ali em tempo real. Enfim, ó, eu vou fazer o seguinte. Pra você entender no detalhe como funciona essa ferramenta, no final desse vídeo eu vou deixar um card que vai levar você pra outro conteúdo que fala tudo o que você precisa saber sobre o IRP pra e-commerce, tá? E usando a plataforma da Nuvem Shopping pra criar o seu e-commerce, você tem acesso aos melhores IRPs e ferramentas de gestão pro seu negócio. Porque lá você consegue integrar tudo isso em poucos cliques. Então já aproveita pra fazer o teste gratuito que eu falei pra vocês. Monta sua loja virtual sem pagar nada e conheça todos os benefícios que a Nuvem Shopping pode te oferecer. É só clicar nesse link aqui em cima ou na descrição. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Um abraço e eu te encontro em um próximo conteúdo. Tchau! 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 O que é isso?